Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Gente, hoje eu vim aqui num sítio Carvalho, e aqui em Niterói, é uma floricultura, é um sítio. É muito grande, frequentado bastante por paisagistas, e eu vim aqui hoje para ver as plantinhas que tem aqui. Já fiz tudo aqui antes, também, não tem bem aqui com tanta frequência, mas vim aqui para mostrar para vocês as plantinhas. E vamos ver o que tem aqui, como é que são os preços, se tem novidades. Vem comigo para mais um vídeo, não esquece de avaliar o vídeo, deixando o seu like, o seu comentário. Seu comentário é super importante para o desenvolvimento do canal, e o feedback para eu saber o que vocês estão achando do vídeo. Tá bom? Então bora lá, gente. Vamos lá ver as plantinhas. Já cheguei aqui, vamos dar uma olhadinha no que tem de plantas. Então tá bom, né? Para filmar. Tem muitas plantas aqui também pendentes. Flor de maio, 12 reais. É que tem muito mosquito também, gente. Saga um repelente. Essa cuia mista aqui. Tá vinte e nove. Ó. Como é que tá isso aqui? 12 reais, ó. O coração é maranhado. Isso aqui tá sem o preço. Sem o preço. Deixa eu ver se essa pra quem que tá jogando aqui é ela. Não. Tem esse calagemzinho aqui. Tá vinte e oito. Mini falianopsis. Tá vinte e cinco. Faleianopsis. Quarenta e cinco, ó. Orquídea. Quarenta e cinco. Ah, aqui tem ele, ó. Vinte e três. Os juncos espirais. Tem vídeo no canal dos juncos. Aqui tem muita folhagem. Aspargo. Trinta e três reais. Ó. Seu web. Gente, um silêncio aqui. Um silêncio. Que é até gostoso. A gente tá tão acostumada com barulho. Apesar de que é onde é? Mó de barulho não, né? Mas realmente no Jogarino F. Tem um barulho. Aqui é um silêncio. Criptantos. Estão 12 reais. Mas, gente, tá bom. Preço, porque tá grande. Aqui é aquela samambaia. Que eu comprei. Lá na Chácara São José. Será que ela tem preço aqui? Tá sem o preço. Aqui tem muita coisa assim, tá? Sem o preço. Não sei nem o tamanho que esse vídeo vai ficar, não. Vamos fazendo e vamos vendo. 28, São Severo é prateada. O que a gente vai fazendo, né? Eu tô vendo junto com vocês. Sabe por quê, gente? É porque aqui, como é sem preço, muita coisa sem preço, e aqui não fica ninguém, ó. Tô sozinha, ó. Tá vendo? Mas é difícil pra achar os preços. 200 reais esse milhão. Gente, eu vi... Primeira vez que eu vim aqui, eu vi uns filodentos. Bonito. Tão bonito. Olha aqui, é muita folha já. Do lado de lá, porque do lado de cá não tem preço, não. Pode ser que tenha preço do lado de lá, né? Olha, Zaglaonemas. 20 reais. 25 reais. Aqui, às vezes, eu encontro umas coisas bem diferentes. Olha como é que é aqui. Aqui é no meio da mata, ó. É bem no meio da mata mesmo. Eu não vou pra lá hoje, não, porque eu tô sozinha. Quando eu venho aqui com o Claudinho, a gente anda por esse mato. Tudo é mata mesmo, gente. 78 reais. Essa é a meu cuca. 78,60. Se eu tiver... Quanto preço? Eu vou mostrando. O mosquito pegando, né? Explanio 17. Aqui, 95. Mudo daquele grandão lá que eu mostrei pra você. Tá sem o preço. Tá bonita, ó. Tá grande. 29 reais. Essa maranta, ó. Isso aqui tá... Quanto? Não sei se essa placa é de 75, mas não deve ser, não. Porque ela é mais barata que essa, mas não sei também, né? Essa aqui tá 44,50. A Insignia está 39,90. Deixa eu ver o preço dessa aqui. 45 reais é a Buller Marks. Ó. 45 reais. Tá bem cheio o vaso, ó. Tá bonita, né? Eu acho a Buller Marks bem bonita. Gostante de samambaias penduradas. Eu não quero ir montar muito lá pra dentro, não. Não sei se eu ia, não. Graciana Godzifiana. 13,50 muda. Lírio 18. Tem mais um vaso dele, mas não tá com preço. É isso. Ó. Deixa a minha dor é 14,90. A Locasia Cupra tá 90... Não, peraí. 94 tá a Poli. A Cupra tá 133. Tá de 37 reais a duas tem. Ó, gente. Isso aqui é a flor madeira. Tem mais marampas aqui. Deixa eu ver aqui, ó. É 63, ó. Ó. A Maculata tá 22. A Maculata tá bom pra esse cara. Ela tá grandinha. Jesus amado. Tá sendo devorado aqui, ó. Nébula. 133, ó. A Locasia Nébula Imperialis. Fica os elásticos. Tá 55. Esse aqui tá sem preço. Ilumina. Acho que tá... Vou ver se o preço tá do lado de lá. Tem alguns filodendrons, ó. Xanandu. Tá 76. Gente, olha essa cuia. Dizibuyni Joy. Gente, é muito cheia, né? Imensa, gente. Tá, ó. 149 reais. Aqui. 160 reais. O Edifoso. Humildinha. Tá vendo? Que eu falei que ontem lá na Floralha tava barato. Olha que bonita essa aqui. 126 reais. Diferente, bonito. Mandando comigo. Estamos vendo comigo. Vamos ver. De repente, no meio aqui, a gente encontra alguma coisa bacana. Não, bonito tem um monte, né? Ó, lua clara. 29 reais. Ó, essa é menor. Esse aqui é o maior. O maior tá sem preço. A Glau Nema Creta. 73 reais, gente. Eu vou dando um BIRC 43. Vai falando aí o que vocês estão achando. Ah, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? O pessoal aqui é sempre, assim, tá sozinho. Mas quando aparece alguém, o pessoal é educado. Alocasia Poli 56, ó. Esse vaso aqui é grande. O que é que tá esse Frodentos aqui, ó. Tá sem o preço. Tem um monte, não tem preço nenhum. De boia 24. Tem um cingone aqui na cuia. Não sei se são minhas peças de boia. Esse de boia pendente aqui, ó. 46,40, pelo dentro do Brasil. Vamos olhar pro alto, gente. Pra ver o que tem no alto. Cingone rosa. Ah, era aqui, ó. Ó, tá 20. Ó, o peperome aqui. Ó. Peperome. Não, tá com o peperome variado. Mas isso aqui é diferente, ó. Olha que folha grande dessa peperome. Diferente, né? E, vou te falar, eu tenho a impressão que essa planta é variegata. E tá nascendo verde, assim, por falta de coloração. Tô com essa impressão, né? Vinte e cinco, quarenta. Eu nunca vi dessa peperome, não. Tinha novidades. Pronto, já achei uma novidade, tá vendo? Sempre tem, gente. Dependente do valor, a gente sempre acha uma novidade. Né? Sempre tem uma coisinha que você não viu ainda em outro lugar. R$ 8,00 essas peperonas aqui, ó. Bom, sai. Tá R$ 27,90. A fila anda R$ 18,90. Hibisco, ó. Tá R$ 17,50 os hibiscos aqui. Estão com bastante botões, ó. Tem um aqui aberto, rosinha. Pimenta do reino, ó. R$ 35,00. Tem aqui hortinha, coisinhas pra hortinha, ó. R$ 4,00 as mutinhas. Eles mudaram, não ficava aqui, não, as coisinhas de horta deles, não. Aqui tem mudinhas menores, a R$ 2,50. R$ 2,70. Não ficava aqui, não, a melissa. Olha, esse vazinho que tá bem cheio. As de potinho estão R$ 6,00, ó. Tá bem cheio esse vazinho de tomilho. Tomilho é bom comprar assim, grande e plantar. Pequenininho, não é ruim de vingar. Tem bastante coisinha aqui, ó. De hortinha. Esse aqui não ficava aqui, ficava lá do outro lado. Suculentinha, R$ 2,70. Mas não tem quase nada de suculenta, não. Cacto. R$ 26,00 a poltrona de sogra. Que eu saiba que eu não gosto desse nome. Esse aqui tá R$ 18,40. Esse aqui tá R$ 14,80, ó. Aqui os cactos não tem todo o mesmo preço, não. Cada um tem um preço, ó. Esse aqui é R$ 25,00. Aqui R$ 13,50. E vamos lá pro outro lado. O que é que a gente encontra lá. Sempre andando e olhando pra ver se eu acho uma novidade. Os crótons aqui estão por R$ 17,00. Ai, gente. Aqui, ó. Tem essa... Esse bisco aqui. R$ 16,00, ó. Ele varia gata. Gente, vocês percebem... Vocês conseguem ter a dimensão aqui? Porque eu tô no meio da mata mesmo. A estrada tá ali, ó. Essa biomélia aqui é a prateada. Biomélia prateada. Ela tá sem preço. Ó o caminho, ó. Tem uns crótons aqui bem grandes. Ó. Ó, esses crótons aqui... Estão por... Não, esses ali são R$ 17,00. Esses aqui, não sei, não. Ó. Tem maranta charuto ali. Deixa eu tentar achar o preço da maranta charuto. Ó. Tá R$ 65,00, ó. E tá grande, né? Também tem frutíferas aqui, ó. R$ 80,00. A goiaba tailandesa. Maracujá doce e maracujá azedo. R$ 25,00 cada um. A muda tá bonita, tá bem grande. Amora gigante. R$ 25,00. As rosinhas. As mini... As mini, não, as... Como é que fala? 11 horas. Tá fechadinha, gente. Mas dá pra ver que tem cores variadas, né? Aqui, vamos ver o que tem do lado de cá. Vamos comigo. Tô andando juntinho com vocês, hein? Vem, meu Deus. Faltam R$ 45,00. O jasmin do cabo tá R$ 12,00, ó. R$ 7,50. Anolina. É o... Pata de elefante, ó. Daquela miudinha. Tá vendo? Novinha muda. Tem mudinhas aqui, ó. R$ 3,00. São pra forração. Não. R$ 3,00 essas mudinhas aqui. Tem aqui alguns vasos de barro. Sem preço, tá, gente? Pra eu mostrar pra vocês. Aqui tem umas palmeiras. Vem também umas plantas aqui pra paisagismo, né? Umas coisas bem grandes. Ó. Tá R$ 2,90. A veitinha desse tamanho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê a menina, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Tem um parênteses de bromélias aqui. Mas é pra decoração? Vamos ver o que tem aqui na frente. Esse espaço aqui, quando eu vim, não tinha, não. Ó. Maranta charuta, R$ 80,00. A bromélia, ó. Tá R$ 40,00. Aquelas ali, R$ 40,00. Aqui tem algumas bromélias, ó. Vamos ver o preço das bromélias. R$ 25,00. Essa brieze aqui. Aqui, ó. De R$ 18,00. Esses aqui, ó. Essas aqui estão R$ 25,00. Gente, olha que bonito isso aqui. R$ 45,00. Bonita, né? Ó. Bem colorida. Essas aqui são R$ 29,00. Aqui é... São R$ 18,00. Gente, fala pra mim o que vocês acharam desse lugar. Esse de Carvalho. Quem já veio aqui, quem conhece, quem costuma vir. É um local bem antigo, bem conhecido. E os paisagistas gostam muito daqui. Fala aí pra mim o que você achou desse lugar. Comenta aí no vídeo que eu vou gostar de saber da sua opinião. Agradeço a quem assistiu até aqui. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.